A Estronda é meu parceiro, só tem a crescer Cada um tem seu estilo, isso não pode esquecer Estilo próprio é normal, desde que você não sai Do caminho da raiz da Estronda e assim vai Começo falando do meu estilo insano Enquanto eu vou cantando, eu tô refletindo e vai pensando Nessa música uma família, eu tô representando A família, o Israel, também tá estrondando Então se liga, a família já chegou Detonando e crescendo, isso não demorou Vocês me conhecem, já sabem como é E vocês que não conhecem, o convite tá de pé A família chegou e só tem a crescer No estilo e no talento pra você não esquecer Então preste atenção no que eu vou te dizer Pois esta mensagem é importante pra você A família chegou e só tem a crescer No estilo e no talento pra você não esquecer Então preste atenção no que eu vou te dizer Pois esta mensagem é importante pra você Meu irmão vou te dizer se não tiver entendido Se vier para a família vai ser Me recebido, vai mandar de estar juntas Divulgando a família Então você decide se vem ou fica Mas queremos que se junte A nós, parceiro, pra gente Soar o dia inteiro Agora que eu te falo com toda a verdade As mina é recebida com mais prioridade Agora eu vou cantar de novo com o refrão Pra fixar a ideia na sua mente, meu irmão Aê gatinha, sejam todas bem-vindas Se liga no refrão Vai cantando aí meninos A família chegou e só tem a crescer No estilo e no talento pra você não esquecer Então preste atenção no que eu vou te dizer Pois esta mensagem é importante pra você A família chegou e só tem a crescer No estilo e no talento pra você não esquecer Então preste atenção no que eu vou te dizer Pois esta mensagem é importante pra você Só queria te falar da família em geral Foi a gente que inventou E é muito especial, especial pra cada um De verdade e com amor Amizade é união, tamo junto sem caô Aê membros ou mandando um salve Quem tiver chegando pode vir e o cabe Isso não é brincadeira Irmandade tá no sangue Quem acredita em amizade nos acompanha Já ia esquecendo de um detalhe importante Venha ser mais um integrante Porque se quiser amizade de plantão Entra pra família da Zumeira e curtição A 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 família da Zumeira e curtição Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma